Num ponto, governo e oposição concordam. O que o país vive é um subfinanciamento da saúde. O problema é nós aprovarmos mais dinheiro para a saúde. Não há nada mais importante neste país do que você destinar recurso público para a mais carente das necessidades do povo brasileiro, que é a saúde pública. UPAs, hospitais necessitando de novos recursos para ampliação e para o fortalecimento da saúde nas bases municipais. Na esplanada dos ministérios, o orçamento da saúde só é menor que o da Previdência Social. Mais de 83 bilhões de reais em 2013. Dinheiro para cobrir os gastos de consultas, exames e internações, vacinação, vigilância sanitária, transplante de órgãos. Uma lei deste ano reserva para a saúde 25% dos royalties do petróleo. A previsão é de um acréscimo de 7 bilhões e 500 milhões de reais até 2018. Os senadores querem mais. É insuficiente para melhorar a qualidade do atendimento de saúde. A imposição do financiamento da saúde pública para o povo brasileiro. Essa é a parte mais impositiva que tem que ter o orçamento. A lei manda os estados aplicarem 12% das receitas na saúde e os municípios 15%. Mas para a União, não existe um percentual definido. O governo é obrigado apenas a garantir o orçamento do ano anterior, mais a variação do produto interno bruto. Todos nós sabemos que o governo federal vem se retraindo pouco a pouco do financiamento do SUS. A PEC do orçamento impositivo reserva para a saúde uma parte da receita corrente líquida. O dinheiro que sobra para a União depois das transferências a estados e municípios. O repasse começa em 13,2% no ano que vem, chegando a 15% em 2018. É uma vitória para a conjuntura que nós estamos vivendo nesse país. A gente tem hoje, pela primeira vez na história desse país, a União admitindo fixar um percentual mínimo. A PEC também obriga senadores e deputados a destinarem para a saúde metade das emendas individuais ao orçamento. E o governo federal tem que liberar o dinheiro. A estimativa é de 23 bilhões e 200 milhões de reais até 2018. Só quem foi a um posto de saúde, a um pequeno hospital do interior, sabe a importância para a saúde pública do Brasil. Esse dinheiro vai direto para custeio. Mas nesse ponto não existe acordo. O receio de alguns senadores é que o pagamento obrigatório das emendas estimule a corrupção. Se antes, quando não se tinha certeza da liberação das emendas, os parlamentares mal intencionados já transformavam essas verbas num verdadeiro balcão de negócios, imagine agora com a certeza de que o dinheiro será liberado. Será o paraíso das caixinhas eleitorais. Esta PEC não foi feita para aumentar os recursos da saúde. Foi feita para deturpar a Constituição e dar privilégios aos parlamentares sobre o dinheiro público. O governo fez as contas. Pela regra atual, o orçamento para a saúde em 2014 será de 90 bilhões de reais. A aprovação da PEC acrescentaria mais 6 bilhões. Em 2018, os gastos com a saúde devem saltar de 125 bilhões para mais de 147 bilhões de reais. Mesmo com os royalties do petróleo e as emendas parlamentares, a União vai ter que aplicar dinheiro novo na saúde, quase 15 bilhões de reais.